Oi! Estou eu aqui descabelada, na chuva. Adivinha pra onde eu estou indo? Estou indo no centro. Só um minuto. Hoje é quarta-feira, estou indo no centro agora, são duas horas da tarde. E depois eu vou no encontrinho do Lu. O Lu ele grava vídeos aqui pro YouTube, ele tem o blog que se chama Estilo Bifásico. Ele está aqui em Londres com o Rodolfo, que é o fotógrafo, acho que vocês já devem ter visto, que ele faz fotos da Nina, da Tassi, das meninas. E eles estão aqui em Londres, então hoje eles vão fazer um encontrinho às cinco horas. E eu estou indo no centro e depois eu vou lá para o encontrinho deles e vou gravar um vlog pra vocês. Gente, está chovendo, o vento está quase me levando aqui com a sombrinha. Gente, esse vento de Londres ninguém merece, viu? Ai! Lembra que eu falei pra vocês que tem que sair com guarda-chuva de casa? Pois é, mas esse guarda-chuva pode ser que ele não volte pra sua casa, porque o vento não vai descer. Se eu for tanto pra lundar daqui... Gente, o que eu faço? Eu tenho que estar grudada aqui com o guarda-chuva pra ele não voar, porque senão ele vai embora. Pronto, meu cabelo agora já descabelou. Então, gente, deixa eu guardar esse celular e segurar esse meu guarda-chuva, porque senão eu vou voltar pra casa toda molhada. E é isso, vou gravar um vlog pra vocês. Não riam da minha cara, viu? Dessa, acho que dá pra ir pro Faustão, né? Como é a pegadinha? Aquele quadro lá que tem. Vídeo cacetada. Então, tô indo lá, vou gravar vlog pra vocês. Beijo e até já já. Tchau! Pronto, gente, já estou no ônibus. Fora da chuva e da ventania. Estou indo pra lá, vou pegar só um ônibus aqui de onde eu moro, e vai direto lá pra Oxford Street, que é lá pro centro. E vou na Primark, que eu quero comprar um negócio lá, e vou mostrar pra vocês. O batom que eu tô usando é um lápis da Kiko, na cor 709. Então, ele fica bem sequinho e dura bastante nos lápis. Eu gosto de usar ele. e a cor é linda, né? Então, é isso. Quando chegar lá no centro, eu falo mais com vocês. Beijos. Tá chovendo. E tremendo, porque eu estou no ônibus. Uh! As árvores todas peladinhas. Olha. Céu cinza, típico de Londres. Chuva, frio. Tá um inverno ótimo. Cheguei aqui na Oxford Circles. E tem duas Primarkes. A mais próxima fica em Tottenham. Tottenham Court Road. Que eu tô indo andando pra lá. E tem uma que fica em Marble Watch. Só que é bem mais longe pra ir andando. E o ônibus que eu peguei, que é 189, eu desci aqui na estação de Oxford Circles. Então, Tô andando aqui, parou a chuva, graças a Deus. E vou mostrar lá a planar pra vocês. Vamos lá. Essa é a Oxford Street. Que é o centro de Londres. E fica na zona 1. E aqui tem várias lojas. Ao centro mesmo, assim, onde tem todas as lojas. Aqui tem shoppings, todas tem aqui. E é bem cheio, gente. Isso aqui tá muito vago. Porque hoje é quarta-feira, né? No sábado, não tem quem consiga andar aqui nessa rua. Ali, azulzinho, é a Boots. É uma das farmácias daqui. Também vou fazer um vídeo depois. E vou mostrar as farmácias que tem aqui em Londres. Ó, vem a polícia. Aqui é a H&M. As lojas estão bem em promoção. Também ali tem a Lush. Que é aquela lojinha que vende produtos pra banho, sabe? Pra banheira. Eu vou na Tiger também, vou mostrar pra vocês. Ali é a Sport Direct. Que é uma loja que você pode comprar tênis bem barato. Então você encontra aqui. É coisas de esporte, sabe? Se você gosta de malhar essas coisas. Tem Whey Protein, tem tudo aqui. Então você encontra bem mais barato. Também quero fazer um vídeo só mostrando essas lojas assim pra vocês. Pra ir no ano especial. E estou aqui andando ainda. Naquela loja ali, ó. Que se chama Tiger. E tem coisas de promoção. Vou lá pra você encontrar algum presentinho pro Loh. Então eu vou ali na Tiger. Coisa legal assim pra você decorar, sabe? E é bem barato. Olha, tem muita coisa agora do Dia dos Namorados. Olha esse papel higiênico. Duas libras. Tem quadros. Velas em formato de coração. Tem pintar de coisa. Todo você encontra aqui. Na Tiger. Não achei nada de interessante aqui na Tiger. Eu vou nessa loja aqui, ó. Que é uma loja pra adultos. Que eu vou no Festo. A Fantasia dia 13. E eu quero uma fantasia. Então vou ver se eu encontro aqui uma fantasia. Vamos lá. Nunca entrei numa loja dessas. Uma amiga me emprestou uma fantasia. Eu acho que eu vou com a dela mesmo. E eu comprei uma Zaza, sabe? Eu acho que eu vou tipo anjo negro, cisne negro. Algo assim. Cheguei na Primark e eu tô indo aqui na parte das lingeries porque eu quero comprar uma meia ou uma leg mais grossa pra usar com a minha fantasia. Vamos ver se eu encontro. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Então, ó. Aqui são as meias. São bem barato. Meia aqui é bem barato. Um pacote com três meias. Tá três libras. Só que essas aqui são fininhas. Eu tenho. Eu quero uma mais grossa pra usar por baixo, sabe? Pra cobrir mais. Ou eu queria achar um shortinho. Oi. Já saí da Primark, gente. Não deu pra filmar porque tava muito cheio. E o pessoal não gosta muito do filme dentro da loja, sabe? Eu comprei... Não comprei a meia. Eu queria. Comprei só três coisinhas. Mas não encontrei nada, assim, de lembrancinha pra dar pro Louie nem pro Rô. E... Não sei o que eu vou fazer. Tô indo agora lá pra estação que vai ser o encontrinho. Lá tem um... Um mercado. Tem umas lojas lá. Eu vou olhar por lá, ver se eu encontro alguma coisa. Mostro pra vocês. Beijos. Estou aqui na estação e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como funciona. Mas eu vou gravar um vlog e um vídeo só relacionado a isso. É, eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Essa estação é a estação de Tottenham Coat Road. E passa duas linhas aqui, ó. Passa a Central Line, que é a vermelha, e a Northern Line. Eu vou pegar a Northern Line, então eu vou pra lá. A setinha tá indicando pra onde eu vou. Se eu fosse pegar a Central Line, eu ia pro outro lado. Então eu vou aqui, ó. Tem outra placa aqui indicando. Essas maquininhas são as maquininhas pra você colocar o crédito no seu Oyster, que eu também vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Aqui são as catracas que você tem que tocar o Oyster pra poder entrar. Então, ó. Eu vou tocar nesse negocinho aqui. Ó, ela abre e eu entro. E ali tem outra placa informando que é a Northern Line. Então não tem como você errar, gente. É só você prestar um pouquinho de atenção que você consegue. Essa estação, ela foi reformada, então ela tá bem nova. Olha o tamanho da escada. Enorme, né? Então eu tô indo pegar a linha preta e tô indo lá pro encontrinho agora. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra dar um presentinho pro Lou e pro Rô. É só uma lembrancinha mesmo. Só pra eles poderem lembrar desse dia. Vou mostrar pra vocês quando eu chegar lá na plataforma. Então, como eu falei, ó. A gente sempre fica do lado direito, deixando o lado esquerdo livre pra quem vai descer ou pra quem vai subir. Olha, eu vou pegar a linha preta. Então aqui, ó. Pra aquele lado vai pro norte e pra esse lado vai pro sul. Eu vou pra Leicester Square, que é a próxima estação. Então eu vou pra esse lado de cá. Então tem todas as estações que o trem do lado de cá vai passar. E aqui tem todas as estações que o trem do lado de lá vai passar. Então é só você saber pra onde você vai e ir pra plataforma certa. Ali sempre tem o tempo. Então, ó. O trem vai vir em um minuto e vai pra Kenyton, que é a última estação da linha preta. O segundo vem em dois minutos. Então sempre tem o tempo ali que o trem vai vir. Gente, sempre ficar também atrás da linha amarela e o trem tá chegando, ó. Então ficar nas laterais da porta, como eu falei pra vocês, que é pra as pessoas que estão dentro descer. Essa aí tá com pressa. Aqui também tem, ó. Todas as estações que o trem vai passar, então não tem como você se perder. Desci na estação seguinte. Eu vou pegar a Piccadilly Line. Então eu vou nessa direção aqui que a seta tá informando que é a Piccadilly Line. Que é a linha azul escura. Line, vem pra cá. Tá um calor tão grande que vocês não têm noção, gente. Muito quente aqui embaixo. Ó, então aqui tem essa placa que tem... Essa plataforma é a plataforma que vai pro oeste. E aquela plataforma é a que vai pro oeste. Então eu vou ver pra onde que eu vou que nem eu sei. Eu vou pra cá, ó. Vou pegar pro Heathrow com o oeste. Então, gente, cheguei aqui na estação que vai ser o encontrinho. É essa aqui, ó. Gloucester Road. Eu vou mostrar pra vocês. Tô aqui sentada nos bancos. Comprei essa bolsinha aqui, ó. É um bolsinho de pano. Tem escrito London. Aí eu comprei esse biscoito que é uma delícia. Eu dei pra taça esse biscoito também. Ele vem com caramelo dentro. Então você coloca em cima da xícara assim com chá ou café quente. E o caramelo de dentro derrete. É um biscoito holandês. É uma delícia. Comprei um porta-velas. E comprei um... E comprei um Big Ben. Esse aqui eu comprei pra Nina porque eu vi que ela tá decorando a casa dela e ela tá gostando muito de dourado. Então eu comprei esse pra Nina e comprei um pro Rô e um pro Lu. Também desse aqui. Só mudando a cor. Eu sei que o Lu gosta muito de caveira. Então eu comprei essa fronha aqui de almofada. Olha. Que é uma caveira bem colorida. Achei bem legal. E ele também gosta de vela. Então eu comprei uma velinha da Yankee Candle. Dessas menorzinhas aqui. Essa que é de raspberry. E é isso. Vou colocar tudo dentro daquela sacolinha. E vamos lá pro encontrinho. Cheguei aqui na estação e a saída sempre tá escrita assim, ó. Way out. Então vamos pra aqui. Subir essas pequenas escadas só. Vamos lá. Tem estações que você tem que pegar o elevador como essa. Eles marcaram 5 horas. São 5 e meia. E agora eu vou atrás do Starbucks porque eu não sei. Ah, ok. Ali o Starbucks é bem em frente à estação. Então eu vou lá. Tô com um pouquinho de vergonha. Mas vou lá. Vamos lá. Gente, eu cheguei aqui no encontrinho do Lu. E ele tá ali, ó, comprando coisa lá. Porraixa. E o Lu tá ali. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Tem bastante gente. Então ali tá o Rô conversando e as meninas conversando também. Ali tá o Lu. Lu, dá um tchau pro meu vlog. Esse é o Lô. Tudo bem? Tudo. E aqui está o pessoal. O Rô tá ali abrindo os presentes. Não, isso é um porta... É um porta-velas. Pra ela, tipo, quem compartilhar nesses lugares do Rô... Não, a gente... Meninas, eu tô aqui com a Dani Belanos também. Também assisto os vídeos dela. Ai, obrigada. Então fala seu canal aí pra galera que assistiu. Estamos aqui. Acabamos de tirar fotos. Os meninos já estão aqui. Aqui está o Rô. Gente, dá um fone. Pra ser bem sincero. Acabei de ver aqui. que ela é especialista no assunto. Eu não sei nem que algo. O Rô tá aqui no sofrimento porque vai ter que arrumar a mala, né? Não cabe nada que ele tá dizendo. Já tá sofrendo antes do tempo. A gente não ia comprar nada? Gente, se você... Comprou tudo. Comprou nada na minha filha e não foi. E o pessoal tá aqui. Nós já conversamos. Tiramos fotos. Bom, já estamos indo embora. E eu amanhã vou literalmente embora. E eu gostei de Londres. Amei. Tô apaixonado, gente. Volte pra nos visitar mais vezes. Virei. E aí a gente comenta mais dois meses. Adorei conhecer você. Também, obrigado. E adorei conhecer o outro. Obrigado pelos meus presentes. Obrigado pelos meus presentes. Adorei. Beijo. Então, a Dani... Adorei conhecer você, Dani. Beijo. Vamos combinar de nos encontrar por aqui. Agora a gente... Depois você tem mais. Vamos combinar. O Rô tá aqui concentrado, mas o Rô é muito engraçado. Foi muito legal. É, o bicho ficou legal. É, mas a gente pensou que no hotel tomou uma... Vai. Agora sim. Agora sim. Tchau. As meninas aqui também. O Oister do Rô. Esse aqui funciona. Não esqueçam de tocar o Oister. A Chanel eu até paguei. Outra, ela puxa aqui, ó. Ai, já estou indo pra casa. O encontrinho foi ótimo. O Lu é muito simpático. E quando chegar em casa, eu vou finalizar esse vídeo. E aí eu conto mais pra vocês como que foi, tá? Beijos. Oi, gente. Então, cheguei em casa agora. Tô morta de cansada. O encontrinho foi bem legal. O Lu é bem simpático. O Rodolfo é muito engraçado. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir. Se inscreve aqui embaixo no meu canal pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Compartilha esse vídeo com a sua família, com os seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau.